E olha só, no litoral norte, a prefeitura de Itajaí vai abrir uma sindicância para apurar a ação de guardas municipais que imobilizaram um jovem de 17 anos enquanto ele vendia doces na rua. O caso teve bastante repercussão, veja na reportagem. Eu não estou correndo com a senhora, então... Mas não é essa questão, tem um assalto agora que a gente está de justa, vocês não estavam lá e prendendo o trabalhador. As imagens assustaram quem presenciou as cenas. Segundo a guarda municipal de Itajaí, o jovem de 17 anos reagiu à abordagem e tentou fugir. Foi então que os agentes colocaram o garoto no chão e seguraram pelo pescoço. O rapaz pede para os soltarem e afirma que é trabalhador. As pessoas que filmaram a ação também pediam para o liberarem e classificaram como exagerada a postura dos guardas. A nossa central de operações foi acionada por um fiscal de tributos da prefeitura municipal de Itajaí, que é o fiscal do SMU, que cuida dos ambulantes nas mediações de Itajaí. Quando chegou lá, o fiscal de tributos da prefeitura fez o seu papel de interpelar o cidadão. E mediante isso, ele vendo a guarda municipal, além de desacatar o fiscal de tributos da prefeitura, ele também partiu para cima da guarda, onde foi preciso algemá-lo e conduzi-lo para a delegacia. Tudo aconteceu na rua Ercílio Luz, bem no centro de Itajaí, onde tem muitos vendedores ambulantes em diferentes pontos da área central. Nós trabalhamos assim, nós abordamos clientes e hoje a gente já é conhecido, os clientes que abordam a gente. A fiscalização do comércio de rua é importante, por isso é exigido um alvará dos vendedores ambulantes para verificar se os produtos comercializados estão de acordo com as normas da vigilância sanitária e também para priorizar o comércio local. O alvará pode ser solicitado aqui no município, por meio do Balcão do Cidadão. É um alvará que tem que ser renovado todo ano, se paga somente a taxa de expediente, no caso. E realmente nos causou um pouco de estranheza isso, no dia de ontem. A gente realmente não é a abordagem que é o padrão por parte do município. E a gente espera que em casos futuros esse tipo de abordagem continue sendo feita da forma como ela sempre foi.